Informação de que teve um acidente, é isso, Denis? Boa tarde. Oi, Helder. Boa tarde pra você e pra todos os nossos telespectadores do Brasil 40 Graus. Boa história pra você, Helder. Nós estamos aqui na Avenida Barão de Castelo Branco, na zona sul de Teresina, onde ocorreu neste momento um acidente, viu, Helder? Envolvendo um caminhão da coleta de lixo e esse veículo que estava transitando aqui nessa via. Eu vou falar agora com a comandante, com a sargenta Lidiane, que está na ocorrência, Helder. Está cuidando aqui da ocorrência, sargenta Lidiane Rocha, para entender a dinâmica desse acidente que ocorreu agora há pouco aqui na Avenida Barão de Castelo Branco, na zona sul de Teresina. No momento estava chovendo muito, viu, Helder? Comandante, boa tarde. Como é que foi a dinâmica desse acidente? Boa tarde. Segundo informações dos condutores envolvidos no acidente, o veículo de passeio Centra saía dessa primeira faixa, realizou, segundo a manobra, sinalizando. No instante, passou o caminhão e acabou estreitando a passagem do veículo, fazendo com que ele colidisse lateralmente com o outro veículo, o Sandero Branco, que se encontrava estacionado. Estava estacionado. Alguém ficou ferido, comandante? Não. Ninguém ficou feliz. E o que o motorista do caminhão da coleta de lixo relatou para vocês? O que ele informou foi que se encontrava já passando normalmente pela faixa central. A gente ouvia no momento? Sim. Está aí, viu, Helder? As informações aí para os motoristas aqui da zona sul de Teresina, que vão se deslocar aqui no sentido zona sul para a zona leste ou centro. Evitem aqui a Avenida Barão de Castelo Branco, onde ocorreu neste momento o acidente. A gente já começa a perceber também que já há uma movimentação grande de congestionamento na zona sul de Teresina. Então, quem estiver se deslocando aí na zona sul de Teresina, aqui pela Avenida Barão de Castelo Branco, procure uma via alternativa, porque esse acidente envolvendo esse caminhão de coleta de lixo e esse veículo estão aqui parados neste momento para a perícia da polícia militar. Helder, volto com você. Eu estou vendo que o chão está um pouco molhado. Deu uma chuvinha, ainda está chovendo por aí? E aí? É, deu uma chuvinha agora há pouco, um pouco mais forte, Helder, mas neste momento a chuva já volta a cair aqui nessa região da zona sul de Teresina, né? Já dá para perceber aí que essa movimentação grande possivelmente tenha ocorrido por conta dessa chuva que ocorreu agora há pouco aqui na zona sul de Teresina, Helder. Obrigado, Denis Constantino. Você tem prioridade aqui com a gente. Daqui a pouquinho você volta. Olha só, 5 da tarde, 34 minutos. Eu já vou começar a mandar alô para os nossos amigos, quem está nos acompanhando, mandando mensagem no WhatsApp. Cadê o barulho?